Música Me sabe galera, Bismarck na hora, beleza? É o seguinte meu povo, vamos com tudo mais um videozão daquele jeito Então já se inscreve no canal, já deixa seu like, já segue lá no Instagram daquele jeito Tô falando rápido aqui porque o videozão hoje tá pesado Foi uma resenha que nós gravou aqui em casa, que nós gravou não Nós fizemos um churrasco aqui em casa, como vocês viram no título aí Foi só resenha, só putaria Eu nem ia gravar nada, mas aí o pessoal começou a beber, começou a ficar tudo doido Começamos a fazer umas cagadas, umas presepadas Eu falei, vou gravar pro canal, né? Se tá gravado, é porque aconteceu Então segue o videozão aí, se você gostar já comenta, já deixa seu like Já segue no Instagram, tamo junto, valeu, valeu Aqui tá uma galera aqui agora, todo mundo em peso aqui, ó Churrasquinho da rapaziada Dá um salve, rapaziada, todo mundo vai ficar famoso agora Agora aqui, ó, delegada, tô na gatinha A outra delegada aqui, aqui tem delegada que só a porra Tem uma que eu acho que deu cagar nele, foi no banheiro lá cagar lá A outra delegada foi cagar, né? Foi dar uma cagada ali, a diarreia do caralho É cachaça demais Olha os caras aqui, ó, dizem que vão cair no truque aqui agora Só tem viciado o truqueiro aqui, ó Rapaziada já vai deixando lá, já vai se inscrevendo no caralho daquele jeito Olha aí, ó, churrascão, ó a carne Olha aí, ó, churrasqueira de pobre, vocês tão ligados, né? Churrasco de pobre tem que ter a churrasqueira de tijolo daquele jeito A grelhona caseira daquele jeito Aqui, ó, o barracão aqui, o nosso esquema Vocês desculpem aí Vocês vão desculpando aí as baboseiras aí que eu já tomei e bebo Que eu já tomei umas aí que eu já tomei Tá ligado, né? Tá loucura essa franga, foi um litro só, rapaz Olha lá, a diarreia que chegou ali, ó É isso aí, rapaziada Já vai deixar o like e se inscreve no canal Tamo juntinho Rapaziada, a cachaça não deu, ela vai vir buscar mais Ela tá passando lá por aqui, os caras tudo bebem Eu tô de boa, eu tô tranquilo, eu tô suave Mas os caras tá só a desgraça, os caras quer estacionar o carro no meio da rua Olha lá o piloto lá É, o que só era faltar, vai empurrar o carro, aí fodeu, né? Você se esqueceu E dentro dessa casa existe E em 2012, na sua companhia Por isso existe uma explicação A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Não tá certo, tá lindo Me apaixonei Quando vi o céu tem os olhos criando Em outra direção amando E eu não repitei É pra você Nada a ver Nada a ver E aí 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 Ó, neném, ó, neném Que graça, neném, pô Lagartixa com cãibra E aí E aí E aí E aí Corta a mão, pô Vai capinha, caramba E aí Thchool Vasí Tá linda, tá linda Isso é uma bichona É isso aí rapaziada, espero que tenham gostado do videozão, beleza? Como vocês viram no título aí, foi só resenha, só putaria Churrasquinho aqui em casa foi top Já passou mais ou menos uma semana ou duas semanas que já fez o churrasco, beleza? E foi só fuleiragem Eu postei pra vocês aí as melhores partes Nós ficamos aqui acho que umas 4 ou 5 horas aqui no piseirinho aqui com os amigos aqui Se inscreve no canal, deixa seu like, segue nosso Instagram Tamo junto e é nóis, valeu, valeu, fui!